Por que não é briga toda vez? É porque tu é muito... Tu é muito contrário de mim, cara. Então, por isso que eu não terminei challenge. Eu queria muito usar essa frase. Eu vi que você terminou, mestre. Esse filho da puta. Nossa, vai tomar no cu. Achei que a gente era amigo, velho.